Tô chegando aqui, ó, no bloco Samba Sou Delas, que tá homenageando Roberta e tá aqui, agora já tô entrando, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu falar aqui, ó, eita, tô entrando, 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 entrei, entrei, há quanto tempo tem esse bloco maravilhoso aqui em Olinda? Um ano, dez anos. Dez anos e esse ano homenageando Roberta. Roberta que é a fundadora, que faleceu agora, tá com um mês de câncer. Mas ela tá feliz porque o bloco tá saindo. Ela disse, se o bloco tem que sair, mesmo que eu morrer, o bloco tem que sair. E assim os meninos, os filhos, a mãe, tudinho, fez esse homenagem a ela. Porque ela queria que saísse o bloco, que o bloco saísse. Vamos embora escutar um pouquinho aqui. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Era o inverno, outros eram, Eu tenho descaído, sem cruz do céu e da minha mão. Os meninos, eu tenho caído, sem cruz do céu e da minha mão. E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacose a cabeleira A dança toda vermelha, vermelha O olho cego vagueia procurando É quando o vento sacose a cabeleira A dança toda vermelha, vermelha O olho cego vagueia procurando Simbora, simbora, simbora Devém Guararapos aqui com a gente Quantos homens eram inverno, outros verão O todos caindo secos no sol da minha mão Minha mão, minha mão Semerão entre cabeças a ponta do esplorão Afolhado não me toca e o medo da solidão Veneno, veneno, meu companheiro, desatar no cantador E desembarcar no primeiro açude do meu Vai, vai, pula com a gente, pula com a gente É quando o vento sacose a cabileira A trança toda vermelha E o olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacose a cabileira A trança toda vermelha E o olho cego vagueia procurando por um Sambação dela se está homenageando Roberta Dez anos de história Infelizmente ela não está aqui com a gente, mas ela idealizou isso Ela desenhou nossas roupas, tudo foi ela que fez E esse ano de desfile é pra ela